Voltamos Brasil, telefone liberado, vamos lá mulherada, empresária do ramo da estética morou 5 anos na Europa, trazendo os melhores métodos pra gente de emagrecimento pro Brasil. Andressa, confirmou, ó, eu gosto, já veio uma subiu, a sonoplasta tá ligadíssima aqui, viu? Andressa Cristina, bem-vinda, tudo bom querida? Obrigada, Nani, pelo convite. Obrigada você, maravilhosa. Conta pra gente esse segredo, conta um pouquinho da sua história. Então, Nani, eu morei, né, 5 anos na Europa, tive 3 clínicas de estética lá e decidi vir para o Brasil montar aí a minha clínica de estética, que graças a Deus tá indo tudo bem, trouxe os métodos também de lá e é isso. E qual a diferença pra você lá, o europeu? Ele é mais vaidoso, nós somos mais, como você ficou lá, com clínica lá? Então, nós somos muito mais vaidosas, né, isso não... acho que as mulheres brasileiras não tem como, né? É mundial, né? Tá no ranking. Estamos no ranking. Mas lá também foi bastante bacana também. Qual lugar que morou? Morei em Portugal, em Lisboa, durante 5 anos lá. E agora aqui com a clínica, quais os métodos? O que você tá desenvolvendo, o que você tá criando de emagrecimento? Então, o nosso método exclusivo hoje vai ser o Crio Divas, né, que é um método de redução de medidas, né, que eu trouxe lá de fora e aqui também eu continuei me especializando, porque aqui no Brasil a gente tem mais acesso, né, à estética, a procedimentos, a tudo, né? E os equipamentos tá de ponta, né, de primeira, né? De primeira. E a gente vai ter os equipamentos bons lá, viu, Nani? O Crio Divas é o quê? É uma criolipólise misturada? É uma criolipólise, isso. É uma criolipólise. Uma mescla com... Isso, isso. Só que eu trouxe o método lá de fora, que a gente teve bastante resultados e também fiz alguns cursos aqui pra aperfeiçoar no método, né, e que vai dar super certo. Diz que a Crio, ela dá uma afinada rápida, né? Muito. Esse moderno é muito mais, né? Muito. O prazo dela é de 45 dias, o resultado em uma sessão só, né? E a gente consegue... Eles dizem que aqui, tava até sendo comparada pra quem não queria fazer uma... Uma lipoaspiração, né? Isso, isso mesmo. Pra quem não quer se dispor uma lipo, acaba fazendo a criolipólise, que a gente colocou Crio da Divas, porque é o nome da clínica hoje, né? Crio da Divas. Mas ela tá diferente, essa criolipólise? Tá, tá. Tá bastante diferente do convencional. Isso, tem. Tem os nossos segredinhos lá, pra gente deixar os resultados melhores, né? Porque hoje o que há no mercado, sabe, Nenê, é a Crio convencional, né? E muitos clientes reclamam do resultado. A nossa não, a nossa é totalmente diferente. Tem clientes que acabam ficando quatro, seis, até oito horas com a gente na clínica fazendo o procedimento. Consegui fazer em mais de uma área? Sim, sim, conseguimos fazer em mais de uma área. E os resultados finais vêm com 45 dias, né? E aí tem os nossos segredinhos ali, que a gente faz, né? Pra entregar os bons resultados. E pra emagrecer, o que que você... Qual a dica que você dá pras pessoas? Tem que passar por um profissional primeiro, né? Profissional, reeducação alimentar, não existe milagres, Nenê. Isso que eu falo pra... Assim, pra todas as minhas clientes. Não adianta a gente fazer uma estética e não se reeducar na alimentação, né? Eu acho que é o fundamental, porque a cliente fica um dia com a gente na clínica e a gente fica 10, 15 dias sem ver essa cliente, né? Então, se você busca uma estética, você tem que buscar também, assim, se reeducar. Um apoio mesmo. Um apoio mesmo, psicológico. Focado nisso, né? Focado nisso, porque não há milagres. É milagre, você quer ver? Imagem na tela, vamos embora. Tem sim, a Crio. Olha lá. Treva pra gente, quanto tempo dessa sessão? Essa sessão foi uma única sessão, prazo de 45 dias, mas daí foi resultados meus lá de Portugal. Lá de Portugal. Foi eu mesma que fazia lá, né? Ó, tem mais. Mais e mais. Essa foi uma cliente minha também, ela reduziu em torno... Essa daí reduziu em torno de 30 centímetros em uma sessão. Em uma sessão? Em uma sessão. Em uma sessão. Tem mais uma foto. Em uma sessão? Em uma sessão. Em uma sessão. É uma mega, uma super drenagem também, junto? Ah, assim... Tem todo o trabalho, porque quebra as moléculas, mas quando consegue modelar também, né? Sim, sim. Ela faz o congelamento de gorduras, né? A morte celular dessa gordura. Então, assim, é onde a gente consegue ter esses resultados, né? Mas pra que isso também... A gente não faz aquilo em 30 minutos, a gente se precisar ficar com o cliente o dia inteiro, a gente oferece café da manhã, almoço, tudo. Ah, meu, onde é isso mesmo da clínica? Vai ser a primeira unidade, vai ser Itaquera. Itaquera? A nossa primeira unidade. Sim, sim. Onde lá? Hã? Onde? Qual endereço? Ah, sim. Fica na Fontoura Xavier, fica próximo ao centro mesmo de Itaquera, né? E vai ser um prédio bem legal lá. A gente vai inaugurar na próxima semana. Nossa, já tá pertinho. Sim, sim, já estamos pertinho. Ah, estou bastante ansiosa, né? A inauguração oficial mesmo... O que vai ter na clínica? Conta pra gente. Na clínica de tratamento corporal e facial, vamos ter tudo. Depilação a laser, tratamento facial, tratamento corporal, botox, ácido... Bioestimuladores. Bioestimuladores. Tudo, tudo que você imagina, a gente vai ter lá na estética. Já começa a funcionar na próxima semana? Sem ser essa... A gente ainda tá em obras, em reformas, né? Na próxima semana. Uns 15 dias. Uns 15 dias ela já está pronta, já estamos inaugurando. Delícia, acho que o segredo, então, primeiro tem que passar por um profissional, é mesmo para emagrecer, para perder dentro desse método aí. Sim, sim. A gente vai ter junto... Tem alguma contraindicação? Tem, tem sim. Para quem tem câncer, gestantes, para quem está amamentando, são essas maiorias... Não pode, não pode. E acontece da pessoa, por exemplo, ficar roxa? Sim, fica. Fica. Se caso ficar roxinha, o máximo é 15, 20 dias para sumir, né? Porque também para a circulação naquele lugar, né, Nani? Então, é normal que fique roxinho naquele lugar. E não pode tomar sol. Não pode por quanto tempo? Enquanto estiver roxinho, não pode tomar sol, porque senão fica manchado a pele. Depois vai reclamar, né? Depois vai reclamar. Aí fala que a gente não avisou. E tem que avisar. Me diga uma coisa, quanto tempo depois eu posso fazer a próxima sessão? Como é a manutenção? Depois de 45 dias. Depois de 45 dias, a gente pode reavaliar se caso o cliente achar necessário fazer uma outra sessão, a gente faz. Se não, não. A gente pode continuar com os tratamentos estéticos, como cavitação, radiofrequência, que é para flacidez. A gente tem ultra-focus, que é um iFu, que atinge todas as camadas da pele, que é para flacidez e gorduras. Mais facial ou mais corporal? O que as pessoas acham mais? Então, eu sou fascinada pelo corporal. Mas aqui no Brasil, as pessoas também procuram muito rosto. Muito, muito. As mulheres brasileiras procuram muito rosto. Lá fora, acho que por conta do frio, as mulheres não ligam muito. Sério? Sério. Ligam mais para o corpo na época do verão. Aqui não. As mulheres... Aqui fica bonito o ano inteiro. O ano inteiro, né? O ano inteiro. O ano inteiro as mulheres se cuidam. Então, é totalmente diferente a nossa realidade. Que delícia. E me fala uma coisa. Esse método, então, ele pode perder peso também, devido ao congelamento dessa gordura? Não. É uma eliminação? Ou não? Assim, o tratamento, né? Muitas pessoas acham que é para emagrecimento. Não é. É para redução de gorduras. Claro, você associando uma dieta, como eu tive clientes que emagrece mesmo, porque acabam se reeducando na sua alimentação. A gente tem também um protocolo exclusivo que a gente associa a alguns outros tratamentos que você faz em casa que ajudam no emagrecimento, né? Mas, assim, ele não é específico para emagrecimento. E vai ter também outros profissionais? Vamos, vamos, vamos. Vamos ter esteticistas, biomédicos e até, provavelmente, um cirurgião plástico com a gente lá. E então, só essas pessoas, esses três casos que não pode fazer, né? Sim, sim, sim. E facial, hein? Essas pessoas que estão com essas papadinhas, que tem papadinha e quer eliminar. Tem um monte de gente falando, Nani, queria tirar aqui. Como é que faz? Então, a gente tem a CRIU também. A CRIU faz também? Faz, faz a CRIU de papada. Faz, sim. Que máximo! Faz. Mas são poucas clínicas que faz, né? Porque é um manipulo totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Isso, mas ela acaba tratando também a papada. A CRIU não pode trazer um pouco de flacidez? As pessoas acham que traz, mas não traz não, Nani. E pelo contrário, ela ajuda na retração da pele. Você acha, por exemplo, que o Mavi tem jeito? Claro que tem! Você acha que aquela barriguinha ali? Tem, sim. Claro que tem. Mas ele tá tão encolhido ali, ele tá sem respirar. Respira, Mavi. Ali, soltou. Vou levar ele lá pra clínica. O Mavi já tá gostando. É, sim. Falou que tem jeito na barriguinha. Qual as áreas que as pessoas mais buscam? Abdômen, flancos, braços, interno de coxa. Menina em tudo? Todas as áreas que tiver gorduras localizadas, a gente consegue fazer. Nos homens, até no peito, se tiver aquela gordurinha, a gente consegue fazer. Que máximo! E como que tá nas suas redes sociais? A minha, pessoal, que eu posto lá bastante coisas, é Dressa Cristina. E tem a Diva Laser Itaquera também. E você também tem um lançamento de cintas modeladoras também. Tenho, tenho sim. Pode sair, fazer esse tratamento aqui das Divas? Você já sai com a cinta, você já sai com tudo. Você já sai com a cinta de lá modelada. Você já sai de lá modelada. E o que, como que foi esse desenvolvimento, esse trabalho, pra essa pesquisa dessas cintas? Então, é por conta mesmo do procedimento, sabe, Nani? Porque a gente, lá fora, já tinha estudado bastante, porque você com a cinta, conforme as células se inflamam, elas ficam, né? E você, com a cinta, você consegue fazer aquela modelagem no corpo. As mulheres antigas, gente, todo mundo tinha cintura fininha. Sim. Todo mundo. Aí teve uma geração, sei lá, as meninas de 20, 30 anos agora, que ficaram muito, porque usou essa calça jeans muito baixa. Sim, aí fica aquela deformidade. E a cinta não, a cinta, eu exijo que todas as clientes usam durante os 45 dias, dia e noite, a cinta modeladora. E depois, quando a pessoa, por exemplo, a cinta modeladora, você acha também que reeduca, que consegue moldar o corpo da mulher? Completamente, Nani. Completamente. Postura, realmente afina a cintura, assim. Procura usar uma semana e tira medidas. O dia que você começou e no final, pra você ver. E qual é o diferencial das suas cintas? A nossa cinta são as barbatanas, né, que a gente colocou. Barbatana. Você tinha que criar, sabe, uma linha de que? Lá vai a outra, palpitando aqui. Como você trabalha já com cinta e que tem essas barbatanas? Esse escorcer, corcelê, corcer? Então, a gente ainda não está, porque a gente está focada... Mas eu estou de dar uma dica pra você fazer também, porque você já trabalha com as barbatanas. Sim, é, aquilo escorcer deixa a mulher maravilhosa, né? Aquilo é um espetáculo, é. É um espetáculo. A gente está focada ainda nas cintas pós-operatórias e nas cintas, né, que assim que dê pras pessoas usarem no dia a dia. A gente chega lá ainda, Nani, nos corcetes. Já dei a dica, porque se tem a cinta maravilhosa que já está com a barbatana, que é o difícil... Eu até trouxe uma pra você, que é essa que é exclusiva lá da nossa clínica. Vou ver. Olha o Mavi pensando que... Mavi, Mavi. Não tem pra menino, só pra menina. Ah, tem sim, tem sim pra meninos. Não tem, tem sim. Ó, cinta, gente, sexy, bem sexy. Essa é sexy. É aquela cor que a gente acha muito sexy. A gente de televisão, eu vou falar pra vocês, viu? Ah, Fê Maria, todo mundo fala assim, minhas filhas falam assim, mãe do céu, mas você é muito sem sal. Mas não é, gente, a gente que trabalha em televisão, nós temos que usar essa cor aqui, porque a gente não sabe a cor da roupa que a gente vai usar, chega na televisão e o figurino. Sim. Olha que massa. Modelando. Sim. Obrigada, maravilhosa. Ah, foi nada. Muito sucesso na sua clínica, muito sucesso, viu? Obrigada. Convida pras redes sociais. Sim. Dressa Cristina, pessoal, e Diva Laser Itaquera, que é da nossa clínica, gente. Diva Laser Itaquera. Isso, isso, a nossa primeira unidade. Obrigada, viu? Obrigada a você, Nani. Obrigada. Fica comigo, nós vamos por um rápido intervalo comercial, um minutinho só, e vamos voltar com a doutora Raquel Galinati, delegada, que vai falar sobre esses crimes da internet aí, dando dicas de segurança. Um minutinho só, não sai daí. Obrigada. 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 Tchau, tchau.